O que é que espera deste jogo, Sr. Presidente? Espero sempre ganhar. Antes de mais agradecer também a vossa presença cá, é sempre um privilégio poder contar convosco e também transmitir estes jogos é sempre muito importante para o futebol distrital. Do jogo espero ganhar, é o que nós sempre costumamos fazer, é jogar para ganhar e depois no final vamos ver. Claro que sim, a casa está a ficar composta, espera uma boa receita em termos de assistência? Sim, normalmente aqui em casa, principalmente dos nossos sócios, temos sempre a bancada muito bem composta e é o que esperamos hoje também. O Rio Tinto, apesar de vir do Porto, apenas separa a Ponto Freixo, está aqui muito perto, também espera ter boa receita? Sim, é uma equipa que também traz sempre os seus adeptos atrás, como se diz, e como nós também quando vamos fora também levámos muita gente, é o futebol distrital, o seu melhor. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, não vou incomodar mais, muito obrigado, bom jogo. Vamos aqui ao encontro dos nossos apanha-bolas, vamos aqui, vamos lá, vamos aqui só dar aqui uma palavrinha. Vocês gostam de ser apanha-bolas? Sim. E vocês jogam no Alibrador? Vamos para partes, tu? Sim, sim. Como é que o te chamas? Chamo-me Gabriel Lopes. Gabriel, em que escalão jogas, Gabriel? Jogo no Sub-13. Boa, parabéns, boa sorte, bom trabalho, e tu campeão? Eu sou o João Silva e jogo no Sub-12. Sub-12, jogas bem? Jogo, mais ou menos. Mais ou menos? Então, vamos lá, temos que ver isso. Olha, parabéns e boa sorte, vocês vão estar atentos às boas, não é? Para que isto seja reposto rapidamente. Vamos lá, bom jogo, boa sorte, está bem, Demir? Ainda levas uma corrida a perguntar se eles jogam bem. Mas as crianças costumam ser sinceras e ele disse jogo, pois isso, mais ou menos. Mais ou menos. Mas é sempre importante ouvir estas opiniões genuínas, fazem parte também do futebol e da essência do futebol. Tantas histórias que já ouvimos de atletas profissionais que agora são profissionais mas começaram como sendo a apanhar-bolas do clube do coração e, portanto, é um excelente, na minha opinião, um excelente momento também de reportagem, quem sabe daqui a uns anos. Olha, tu tens uma vista privilegiada em relação a nós que estamos aqui na parte da Regi e começa-se a compor isto, não é, a bancada? Sim, sim, começa-se a compor. É habitual já, como dizia o Presidente do Oliveira Doura, é habitual os jogos em casa ser acompanhado pelos seus adeptos, portanto, esperamos aqui uma bancada cheia. O Rio Tinto também tem por tradição trazer bastantes sócios a acompanhar a equipa, portanto, como eu dizia, apesar de estarem no Porto e o Oliveira Doringaia apenas os separa a ponto do Freixo e, portanto, é perto, o tempo também se compôs e esperemos que esteja casa cheia com bastantes adeptos e que seja um jogo competitivo. Olha, não sei se tens mais algum motivo de reportagem, se voltamos daqui a pouco para o início do jogo, acho que nos faltava falar apenas com o Ministro... O Ministro Zé Alberto, eu não sei, eu vou tentar ver se consigo falar agora rapidamente, roubar uma palavrinha ao Ministro Zé Alberto, vamos ver se eu consigo, sem querer incomodar-se. O Sr. Professor, não, o Sr. Professor pede-nos para nós... No final, não é? Exato, no final, então, teremos a oportunidade de poder falar com ele acerca da previsão para o jogo. Exatamente, vamos fazer mais uma pequena pausa, estamos com 3 da tarde, mais 13 minutos, vamos regressar daqui a pouco, aí sim, para levar até si esta transmissão em direto. Por isso, não saia daí, nós já voltamos, até já. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo adversário Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto na terceira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto